Olá a todos mais uma vez, será uma alegria transmitir esse jogo para vocês, ao lado dele, do craque no futebol, craque na dança, meu amigo Caio Ribeiro. É sempre um prazer trabalhar ao seu lado, Tiagão. Tamo junto. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. A gente só pode esperar um jogaço. A gente só pode esperar um jogaço. Tchau, tchau. Ele mexeu na bola, o jogo começou. Azar. Tocou de volta. Pegou de goleiro, ele até que pegou bem na bola, ela não entrou por muito pouco. Passa errado, entregou a bola de graça. Tabela bem feita. E ele vai levando a bola para o ataque. Opa, falta. Esse aí começou o jogo com tudo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Hazzar. Saiu pela lateral Hazard 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 Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Já deveria ter passado a bola Sozinho vai ser difícil Bateu direto BOL! 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 Dome na bola É para os fracos Ele bateu de primeira mesmo Passe na medida E finalização perfeita O tipo de gol que o treinador adora Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo É para os fracos Como você do Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Chega na dividida Bola aberta na lateral Bola na área Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro A bola está indo de pé em pé, perto da área Está difícil de achar espaço para finalizar Abriu o jogo na lateral Ótima posição para cruzar Arriscou para o gol Que linda defesa, uma bomba O assistente indicou espanteio e o árbitro confirmou Manda direto Olha onde essa bola passou, que perigo Recebeu e já passou de volta Se jogar na área é perigo O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero não Cartão amarelo Agora ele está na lista do juiz Simplesmente impossível no marcar falta num carrinho assim Horroroso Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né Tiagão? É pedir para o árbitro marcar falta Não tem jeito Azar Boa bola! Ele se esticou todo para cortar o passe Fim de primeiro tempo Um a zero O Caio já comeu todos os sanduíches Que deram para a gente Então vamos para o segundo tempo Já não está mais sozinho Solta essa bola, rapaz Ganhou a dividida Azar Saiu um, dois Foi para o gol Pegou mal na bola e mandou para o gol O tempo vai passando O técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar O técnico vai at Dois Bola para fora, arremesso lateral. Boa tabelinha. Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço. Silva. Tocou de volta. Ele não está sozinho não. Está difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Linda jogada. Saiu a conclusão, o goleiro rebateu. Cruzou no capricho. Saiu pela lateral. Ele muda sua equipe por aqui. Vamos lá. Solta a bola meu querido, não prende não Mandou pro gol, o goleiro levou sorte nessa A bola saiu por muito pouco Vai bem o goleiro pra encaixar O time sai jogando com calma, passando a bola O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral O cruzamento é bom, chega bem a defesa pra cortar o cruzamento E ele vai levando a bola pro ataque Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio E é exatamente o que a gente tá vendo em campo Um jogo muito equilibrado, não tem ninguém superior em campo Azar Pode vir bola pra área E o juiz marca a falta É um momento de definição O técnico tá tentando, Caio Colocou mais um atacante Ele faz o que pode, Thiago Mas por enquanto o time não tá correspondendo dentro de campo É, juizão frouxo A barreira se mexendo e mexendo Ele não foi de goleiro Ele saiu do banco de reservas pra deixar sua marca Quer ganhar o lugar do time E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó E você quer ver o gol? Teremos mais quatro minutos até o apito final Cruzamento veio no capricho Ótima participação da defesa Ganhou só na bola Saiu o cabeceio É caixa Gol Nem comemora, nem comemora Porque o gol tá anulado por impedimento O assistente não teve dúvida nenhuma Espero que tenha acertado Vamos dar uma olhada no replay aí, Caio Dance difícil, Thiago Mas na imagem fica claro que o assistente acertou Impedimento bem marcado Azar É agora ou nunca? Cruzamento na área Não dá tempo de mais nada Acaba o jogo 2 a 0 E nós vamos ficando por aqui Caio, valeu como sempre Obrigado E até mais galera Tchau 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 Obrigado.